Acabou de chegar agora a reportagem que nós estávamos esperando, até então, de um crime cercado de muito mistério. Um casal, um casal extremamente... um casal bonito, não é, Percy? Bonito, simpático, olha aí. Charmosa, moça. Ele se chama Enio e ela se chama Mahara. Foram casados por três anos e tinham se separado há cinco meses. Vem pra mim, por favor, o Enio, segundo me informam, viu um amigo na casa da ex-mulher e ficou completamente descontrolado. A morte dela se aproximava. Ele armou tudo, segundo a polícia. Ele comprou luvas descartáveis, ficou de tocaia do lado de fora da casa, esperando o homem sair. Assim que a Mahara ficou sozinha, ele toca a campainha, pede pra conversar com ela. Mostra a foto dele, pode mostrar a foto dele. Dentro da casa, Mahara foi atacada, gente, de uma maneira tão covarde, mas tão covarde. No dia seguinte, vem pra mim, por favor. Vocês acreditam que esse homem que é preso, pode pôr na imagem dele. Nós acompanhamos a prisão. Olha, é uma cara de pau. Esse país, a gente fica enjoado dessa legislação tão ridícula, tão medíocre. Vem pra mim, por favor. No dia seguinte, depois de ter matado a mulher, ter usado até luva pra não deixar pistas, vocês acreditam que ele foi no velório e chorava em cima do caixão da ex-mulher? Quem fez isso? A polícia precisa prender quem matou a minha ex-mulher. Quem teria maldade de fazer isso? Quem teria maldade? Esse homem que agora está preso. Veja comigo a reportagem, Brasil. Hoje, Enio Ivan Bertoncelo, de 32 anos, apareceu algemado e se desarrependido pelo que fez. Eu amava a Mahara, acabei agindo por forte emoção. Peço perdão a toda a família, a minha família também. Até hoje eu sinto a falta dela. Você bateu um arrependimento? Gente, bateu um arrependimento. Eu amo a Mahara. Ela me amava. E muito obrigado. Eu não quero mais falar. Enio e Mahara moraram juntos por três anos e se separaram em fevereiro passado. O motivo seria ciúmes e distanciamento da parte dele. Mahara voltou a morar nessa casa, no Boqueirão, em Curitiba. Mas o relacionamento não terminou. Pela versão que Enio contou à polícia, eles continuaram se encontrando. Ele a levava para a faculdade, eles passeavam, mantinham encontros amorosos. Na terça-feira, dia 30, Enio ligou para a Mahara, mandou mensagens. Ela não respondeu. Ele, que mora a cerca de três quadras de onde nós estamos aqui, para a gravação da reportagem, veio até a casa dela. Passou por aqui, segundo ele, observou que a janela estava entreaberta. E lá dentro, ele teria visto Mahara e um homem. Ele permaneceu aqui por alguns minutos, observando a cena e saiu. O objetivo era seguir para casa. Só que no caminho, ele passou em uma farmácia e comprou luvas cirúrgicas. Você ficou campanando lá, esperando o cara desse carro branco sair da garagem, é isso? Falei, não aguento isso mais. Aí eu retornei na casa. Eu retornei na casa depois. E como que você fez para entrar na casa? Ela estava acordada. Você bateu lá e ela abriu para você. Os dois começam a conversar. Logo, ele discute e pergunta a Mahara se ele, por acaso, atrapalhou a festinha dela. Os dois discutem mais ainda. Dado o momento, ele diz que é preciso passar uma borracha no passado. Recomeçar. Mahara responde que o passado não tem como ser apagado. Na verdade, tipo, eu acabei falando para ela. Mas eu falei, não, não fala isso tudo. Aí eu peguei e estou segurando ela apertada. Nesse momento, eu acabei, tipo, fazendo alguma graça de ver o desmaiado, não foi assim. O ex-marido sabia das senhas, então pega o celular e o tablet e lê todas as mensagens da ex. Apaga a luz do quarto, fecha as portas e vai embora. No caminho, ele joga o celular e o tablet em um rio. Ao amanhecer, ele, sabendo que ela já está morta, manda mensagens para o celular de Mahara dizendo que havia comprado o livro que ela tanto queria. Era a tentativa de Enio de atrapalhar as investigações. Na manhã seguinte, Enio vai trabalhar normalmente. Ele passa próximo ao zoológico de Curitiba e se desfaz da faca e das luvas usadas para matar a ex-mulher. O corpo de Mahara é encontrado por uma prima dela, quase 20 horas depois do crime. Ela foi à casa da jovem por um pedido da mãe, que ligava para a filha e ela não atendia. Enio esteve no velório, chorou muito, acompanhou o sepultamento e foi preso um dia depois. Na delegacia, ele confessou. No início da tarde desta segunda-feira, bombeiros fizeram buscas pelas luvas e a faca usados no crime. Só encontraram uma caixa de luvas cirúrgicas. Para a mãe da vítima, resta a dor de saber que aquele que um dia foi o gerro dela, premeditou e tirou a vida de sua filha. Não entra na cabeça de uma pessoa falar que fez isso por amor. Não tem, não tem, não tem. Tirar a vida de uma menina de 23 anos, desabrochando na vida. Então ele acabou com duas famílias, ele acabou com a família dele e ele acabou com a nossa família. Por um ato cruel, cruel, foi um ato cruel.